Bom, esse cão é um pastor belga Malinois com 6 anos e com alguns problemas de comportamento. Como todo bom Malinois, ele não me recebeu muito bem no início do treinamento. Mas aos poucos, com o passar dos dias, ele foi se acalmando e se aproximando cada vez mais de mim. Como seus tutores não conseguiam passear com ele na rua, eles contrataram uma pessoa para passear com ele. Como o cão não aceitou muito bem essa pessoa, eu fui contratado então para fazer essa ponte entre os dois. Ou seja, para socializar o cão com a pessoa que ia passear com ele. Em primeiro lugar, acostumamos o cão com o uso de guia. Acostumamos o cão também com o uso de focinheira por questões de segurança. Afinal de contas, trata-se de um cão adulto e com alto poder de ataque. Por segurança também, usamos junto com a coleira um enforcador para controle secundário. Caso fosse necessário. E aí então, iniciamos o trabalho de adestramento básico. O cão aprendeu a andar na guia no quintal. E também aprendeu alguns exercícios de obediência que seriam usados posteriormente pelo seu futuro passeador. Sendo assim, eu apresentava o exercício para o cão. Praticava o exercício por algum tempo. E depois transferia para o seu passeador. E então, após alguns meses de treinamento, o grande dia chegou. Após alguns anos sem passear na rua, o cão teve a chance de voltar a passear. Música 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 Música